Estamos aqui com uma família gigante de estegossauros, olha só quantos estão aqui! Daqui a pouquinho a gente vai começar uma migração, tem uns ninhos aqui, mas o nosso objetivo não é aqui, nosso objetivo é descer o rio e chegar até uma ilhazinha bem pequena, e lá sim a gente vai começar a criar alguns ninhos e vamos ter muito mais estegossauros aqui com a gente. Eu escutei o tiranossauro rex e também alguns outros dinossauros por aqui, provavelmente eles vão tentar caçar a gente enquanto a gente está descendo o rio aqui, então a gente vai ter que ficar bem atento, principalmente porque a gente tem filhote, eu não sei se eles vão conseguir chegar a tempo lá, claro que a gente vai proteger com todas as nossas forças, eu espero que eles consigam, olha só que eles estão ali, é parkour! Salve aí galera, chegamos mais um vídeo de desafio mesmo! A manada já está avançando, vamos seguir o líder, que é aquele ali na frente, eu estou de boa aqui no meio da galera, tranquilão, vamos descer o rio e tentar chegar então naquela ilha para a gente colocar alguns ninhos né, deixa eu ver se tem algo em volta aqui, não, está de boa. Tem alguns filhotinhos aqui, vou tentar proteger eles, olha só que bonitinhos galera, sério, olha, pequenininho, tem juvenil, tem filhote, tem tudo. Daí a gente vai chegar lá embaixo na ilha e já procriar, trazer mais estegossauros para esse mundo. Olha, ali tem comida, perfeito, se bem que eu nem preciso né, mas vamos deixar bem cheio, vamos lá. Eu tenho que olhar para o lado porque eu não sei da onde que pode vir algum carnívoro, então sempre vamos ficar com os olhos bem atentos. Aliás, como eu já estou cheio, eu vou ficar meio que protegendo aqui, vou ficar observando. E parece que não há sinal de vida inteligente por aqui. Mas bom, vamos seguir, vamos por aqui. Estou com medo galera, porque agora está um silêncio, essa é a hora dos carnívoros, que vocês sabem né, quando fica em silêncio é porque alguma coisa vai acontecer. É sempre assim, pior que é sempre assim. Porque geralmente quando o carnívoro quer caçar, ele não chega gritando né, ele chega no silêncio. Então é óbvio de se pensar que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Ou não também né, ou não. Ou será que não? Vamos seguir, olha lá o líder lá na frente, mas eu vou ficar aqui junto com os filhotinhos. Tem muito filhote aqui atrás, não gostei disso. Eles tem que seguir. Olha aqui ó, está eu cuidando de três? Esses aqui nem são meus filhos ainda. Cadê a mãe desnaturada que não está protegendo? Será que é essa do lado e eu estou? Mas acho que não, não deve ser ela. Porque tipo, ela não ia ter tanto filhote, é muito filhotinho. Tem muito, olha aqui ó, tem três ali, tem quatro, mais três. Caraca, é uma galera velho. Eu acho que aquele outro ali também é meio juvenil, não é adulto completo. Então tem muitos. Deixa eu ver em volta. Está tranquilo. Vou dar uma corridinha aqui de leves. Vamos lá. É, está de boa. Beleza. Continuar descendo. Sempre observando. Olha lá. Tirando só no Rex. Não. Ele está indo para cima. Ah não. Vai para lá. Isso aí. Isso aí. Olha, ele está perto, ele está perto, ele está perto. Toma. Eita, quase que eu dei uma rabada na fêmea, velho. Sem querer. Errei a rabada. Nossa, estou dando uma rabada nele. Estou dando uma rabada nele. Vai, 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 vai. Eu não podia me aproximar muito porque senão eu ia acertar na fêmea. Aí. Bora proteger. Está retornando todo mundo para ajudar. Perfeito. Nossa, já lá no Sauron Rex chegou. Sinistrão. Vou ameaçar ele aqui. Isso aí, está todo mundo ameaçando. Boa. Olha lá o outro. Está batendo nele. Vai conseguir derrotar. Conseguiu. Nossa. Boa. Só que dessa vez, ele ficou muito machucado, né? Do que na primeira batalha ali embaixo. Boa. Aê. Será que ele vai conseguir ficar bem? Olha só, ele está muito ferido. Muito mesmo. A manada está seguindo ali. Eu vou ir para perto da manada porque tem que proteger os filhotes, né? Que são aqueles que vão dar seguimento à nossa linhagem. Tem aqui a mamãe estego que tomou a rabada. Não tomou a rabada, não tomou a mordida. Tirou o Sauron Rex. Quase, né? Que pegou a rabada, aliás, nela. Mas ela está bem. Está tranquilo, galera. Está tranquilo. Tem um esteguinho ali meio que perto do outro que está bem ferido. Não sei se ele vai conseguir sobreviver. Mas a gente está de boa. Vamos deitar. Era um Tirar no Sauron Rex mesmo. Eu achei que poderia ser um Giga ou alguma outra coisa. Mas tinha o T-Rex no seguinte. É que Giga é pior. Porque se ele morder a gente vai ficar sangrando e aí demora mó tempão. Tirar no Sauron é mais de boa porque a batalha é mais curta. Aí é nós ou eles. Dois mil anos depois. Ele está bem já. Olha só. Só está muito ferido, né? Todo vermelhão. E aí, bro? Está bem? Está tranquilo aí? Como é que está? Eu rio na cara do perigo. É, ele está bem. Ele está bem. Vamos lá. A outra, ela tinha tomado um ataque só, né? Do Rex. Então, ela está só um pouquinho ferida. E, aliás, o que aconteceu aqui, velho? Tem um filhote caído. Ué? O que houve? Eita. Será que ele se afogou? Eu acho que o filhote se afogou, galera. Não é possível. Coitado, velho. Vamos correr, vamos correr. Deixar o filhotinho ali para trás agora. Eita. Nossa, coitado dele. Filhotinho ali se afogou na água. E agora vai ficar para trás. Não tem o que fazer. Infelizmente. Mas, bom. Vamos seguir aqui, então. Vamos descer. Está todo mundo bem, entre aspas, né? Porque a gente perdeu aquele filhote. Para não sei o quê. Simplesmente ele apareceu ali. Mas, bom. Vamos lá. Beleza. Vamos seguir por aqui. Porque a gente tem que seguir o riozinho. Riozinho que vai nos levar para a ilha. Olha só. Eita. Tem que me dar para não cair. Vamos para o lado aqui um pouquinho. Aí, ó. Bora marchar. Temos que chegar o mais rápido possível. Colocar ninho logo. Quero ter uma do filhote. Deixa eu só correr para aqui um pouquinho. Eita, 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 eita. Eita. Aí, ó. Consegui. Bom. Aí, ó. Agora é só seguir reto. Muito bom. Só o machucadão ali. O tapa-atraso. É que ele está ferido, né? Ele está meio cansado. Coitado. A batalha contra o T-Rex foi dura. Está havido mais alguma fêmea ali. Alguns filhotinhos. Bom. Vamos ficar com os filhotinhos. Bora! Estamos chegando. Não estamos tão longe assim, na verdade. Quanto eu achei que a gente estaria. Acho que está bem ali embaixo. Bom. Vamos descer. O problema é que como a gente está no meio da floresta. A gente pode tomar um ataque surpresa a qualquer momento. O que é óbvio, né? Porque, tipo, a gente não consegue enxergar nada. Pode vir qualquer carnívoro a qualquer momento mesmo. Que nem aquele Rex, aliás. Só que deu para ver ele de longe porque a gente não estava tão dentro da floresta assim. A gente estava no lugar mais amplo, né? Mais aberto. Mas aqui, floresta para os dois lados. O que é o problemão. Bom. Vamos lá. Ali o líder deu uma paradinha, provavelmente para descansar um pouquinho. Mas a gente está bem. Vamos descer. Ali na frente. Estou enxergando. Olha só. Bem ali, ó. Aê! Estamos chegando na ilha. Aê! Muito bom. Muito bom. Foi uma longa caminhada até. Não tão grande assim, na verdade. Mas foi até que uma caminhada legal. Fomos atacados por um tiranossauro Rex. Perdemos um filhote para eu não sei o quê. Mas pelo menos a gente conseguiu chegar sã e salvo aqui no nosso objetivo. Olha só. Tem até a perda do rei aqui, ó. Do rei leão. Muito bom. Aê! Agora a gente vai ali para o meio da ilha. E fica de boa. Fica seguro. Eita! Espinossauro! Vocês ouviram? Olha lá, ó. Nossa! E pegaram o estego. Eita! Eita! Ele está expulsando, ó. Ah, galera. Chegou o espino do nada e conseguiu capturar o que estava machucado. Tadinho dele. Pelo menos eu acho que era o que estava machucado. Tem alguns estegos para trás ainda. Deixa eu ameaçar aqui. Olha, ele está ameaçando, ó. Relaxa aí, estegão. Aí, eu estou aqui. Relaxa, fêmea. Vou te salvar. Caraca, ele está devorando ali a carcaça do estego. Coitado. Aquele estego que eliminou o T-Rex, então, acabou sendo eliminado. Mas, pelo menos, a gente chegou bem agora. Que susto, velho. Nossa, eu achei que esse estego era o espino. Mas, não. Perfeito. Aí, conseguimos chegar seis salvos aqui. Infelizmente, a gente perdeu alguns, mas está tranquilo. As fêmeas estão vindo agora no meio aqui da ilhinha para colocar ninho. Olha só que bonito. Ah, estão aqui bem bonitinhas, ó. Eu vou deitar aqui, ó. Pronto. Descansar um pouquinho. Está todo mundo chegando agora para o meio da ilha. Olha só que legal. Olha, que bonito. Está todo mundo aqui se preparando já. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Olha ali as fêmeas colocando os ninhos, ó. Que legal. Mas, pelo menos, nosso objetivo já está concluído. Valeu, então. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho